Ode a olhar e guiai o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinho Ode a dar-me forças para ir buscar O pão de cada dia e não deixar ele faltar Ode a olhar e guiai o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinho Ode a dar-me forças para ir buscar O pão de cada dia e não deixar ele faltar Acordar e ver a luz do sol brilhando Viver esse dia que já está me dando ter coragem Sim, vou correr atrás Eu vou lutar por minhas ideias, meus sonhos Batalhas aparecerão constantemente Mas não temerei, sei que o rei está na frente Derrotando o inimigo, levantando a nação Escudos e armaduras para qualquer situação Decepções, não estamos livres A fé se renova cada dia, todos sobrevivem E se você está sofrendo, isso pode acabar Abre o coração pra já, o restante ele fará Acreditar é preciso pra que possa mudar Clame com o coração, a resposta chegará Não tem mais por que sofrer É verdade, eu digo a vocês O choro dura uma noite, a vitória vem amanhecer Onde a olhar e guiai o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinho Onde a dar-me forças para ir buscar O pão de cada dia e não deixar ele faltar Onde a olhar e guiai o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinho Onde a dar-me forças para ir buscar O pão de cada dia e não deixar ele faltar Todas as dificuldades eu sei que vou passar Tô levando a minha lança contra todo mal-guia Lá de cima ele me olha e fala Vai, vai, que dá Rasou gueto na missão, assina embaixo pra falar Que tem que ter, é na vida, tem que ter disposição Tem que plantar a semente pra depois colher o grão Protetor vai na frente e atrás vai o batalhão Cris é CNJ, família do bem, proteção rai Que não se destrói, é sagrada e consagrada Maior vitória pra mim foi por ti Se abençoada Cada dia se renova minhas forças Eu tô na caminhada Minhas portas que o Senhor abriu jamais serão fechadas Não vão enfraquecer Carra é preta do tempo O inimigo a todo instante acusará Seja aqui ou em qualquer lugar com já vou caminhar Não importa onde for, pra sempre vou te exaltar Onde a olhar e guiai o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinho Onde a dar-me forças para ir buscar O pão de cada dia e não deixar ele faltar Onde a olhar e guiai o meu caminho Fazer com que no mundo não me sinta sozinho Onde a dar-me forças para ir buscar O pão de cada dia e não deixar ele faltar